Música 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 Fala galera, bem-vindos a Trueplayers Estamos aqui mais uma vez com o Far Crys Você sabe, isso é a norma Eu pensei que era a... a mita era a norma Não é? Uma vez que você está dentro Segue para a interrogação A Scar vai estar morta Música Tem que salvar a família dela, matando o Poe Música 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 Pertinho daí. Dá um travel, né? 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 Pra vender. Nossa, só tirou o que? Nossa, ele apertou. Não, não, não! Eu vou colocar sua cabeça em um palco! AJ, você conseguiu minha família? Não, não. Eu estou fazendo meu caminho lá. Ok. Olha, você tem que ir embora. É importante. Paulo é um rato, e os ratos sempre encontram o caminho da terra. Ele não pode suspeitar nada até que seja tarde. E não se esqueça, AJ. Ele está colocando uma partida. Então, descobre onde ele está me cuidando e ir embora com ele. Eu acho que aquele maluco lá. Eu não lembro como é que joga pedra. Eu gosto de cachorro. Eu gosto de matar cachorro. Eu gosto de matar cachorro. Não tem que dar onde ele até mais. E na fora, eu vou deixar o carro. E eu sou um... A CIDADE NO BRASIL O que é que está escrito? O que está escrito? É isso aí! Vai lá verificar, né? Sai pra cá Se ela tivesse acontecido... Não existiu, não existiu Quase Ele não está aqui mais Caralho É foda Aqui está muito bolado, cara AJ, você conseguiu minha família? Não ainda Estou fazendo meu caminho lá Ok Eu vou direto no... Eu vou direto no... Vou fazer o sneak no caminhão Estresse na aero também Estressar com o guarda Você está na range na cadeira Você está nos carregando Quase Estou indo para o cavalo Estou indo para o cavalo Por isso Por que há tanto fogo? . . . . Xabal, eu estou aprescendo Paulo. Peguei ele se você pode, irmão. Eu quero ele pagar o que ele fez para Kieran. Isso aí É isso aí A cidade dá dor Eu não entendi Eu não entendi Vi Filho da p*** Eu atirei e não pegou Pô, como é que não pegou? Tava na mira. Vou matar esses malucos aqui. Não, não, não. Jochem. Isso. 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 Aaaaaah! Yes! Peg on me! Peg on me! Yeah! Peg on me! Peg on me! Fucking bastards! Let's go! Come on! Come on! I'm gonna put you in the cage! Sneak out! Come on! Go! Go! You're free! Leave me alone! No! Keep up the fire! She got it! She got it! Have a grenade! Yeah! On the line! No! What have I done? Fire at will! No! 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 I'm gonna go! No! I'm gonna go! No! Eu não sei o que é que é isso, eu não sei o que é isso. Pé, gud, min! 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 Eu sou um espelido do Blacks. O que é que é isso? Vai por aqui. Tá bem, né, velho? Caralho! Vai cagar aqui, vai daqui. Vai cagar aqui. Vai cagar com muita gente com todas essas partidas. O que é isso? Keep shooting! Dormir! Ah, olha isso, meu, velho! O que é isso? É, galera, tá dando... Tem que ir, tem que ir. Puxando os telhados. Tem que ir. Telhado? Tem que chegar a mesma coisa aqui. Tem que ir, tem que ir. Ninguém, você tá em cima. Ah, ele viu? Olha isso. É, finalmente, depois de um trabalho muito árduo, subi por ali, descia por aqui. Com o que ele não vê ninguém, eu matei o último acordo. Vai, vai, sai daqui e guarda sua cabeça. Um, um... Jebal, eu me libero de uma prisão. Bom, cada pessoa que você salvar é outro soldado que a causa, irmão. Agora, terminare o que você precisa fazer. Agora eu tenho que entrar no bagulho, mas esse é o bagulho que eu tenho aqui. Muitas vezes eu falhei, eu falhei aqui. A gente tá vendo a live aqui. Muitas vezes eu falhei nesse bagulho. Eu acho que... Eu sou um edge. Por gondos, eu confidei! Pagando! 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 O que é isso? A entrada esse caralho Sobe Vou matar esse viado Isso aqui eu vou matar ele mesmo? Eu vou ver o filminho e ele vai morrer Ele está aí? Está no presente O que é isso? 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 Nãoака Ah, deu uma cabeçada só. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Você vai tocar a arma, essa porra! Você não força os municípios! Você não é um soldado? Me? Não, não! Vamos lá! Eu vou encontrar você, Kalim. Tô com você. Muita você vai ser fácil. Eu vou perseguir você, rebeldes. Olá. Obrigado. Eu vou matar você. Não, eu não. Diga, caralho. O que é esse carro? Ei, eu vou matar você. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Ele não vai dar uma de nós! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu estou morto! O que é isso? O que é isso? Descubra os inimigos! Vamos lá! E aí! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A ver? A ver? A ver? A ver? O que? Ela acha que sua família ainda está vivendo? A ver? Nós já fizemos anos atrás! Vamos lá! Eles são tão fãs! Muito fãs! Todos os caras de mamães? Eu tenho que escrevendo em mim! Eu tenho que escrever em mim! Você quer por fora, cara! Bom, com com a minha filha de Ashley, a minha filha de filha... Eu, ah... Eu disse que ela era para uma pen pal! A ver! Ela é uma verdadeira fãs, mulher! Oi, Ashley! Eu realmente acho que ela precisa ser uma filha de uma filha! Ela escreveu esse poema na terceira gravação Me e a esposa morreram como bebês Então você está na hora de morrer Ele está vivo Se você o matasse eu não te culpasse